Música O desempenho dos alunos de engenharia de universidades e instituições públicas e privadas no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad, foi tema de um estudo publicado em uma coletânea de artigos organizada pelo IPEA em parceria com a ABDI. E este é o assunto que vamos tratar no programa desta semana com nossos convidados. Divão Zirgusso, pesquisador da área de educação do IPEA, e Ana Maria Moreira, autora do estudo e professora da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate, confira alguns detalhes da pesquisa. O estudo aponta que nas universidades federais e estaduais brasileiras, os alunos de engenharia com cerca de 23 anos obtêm as melhores notas no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad. Já nas instituições privadas, acontece o contrário. Os estudantes mais maduros, com até 36 anos de idade, são os que conseguem ter melhores resultados. Ana Maria de Vão Zirgusso, obrigada pela participação no Panorama IPEA. É um prazer recebê-los aqui. Ana Maria, vou começar por você. Eu queria que você explicasse um pouco, pelo que a gente viu aqui, o principal objetivo do estudo foi analisar as características das instituições de ensino superior e o desempenho dos estudantes de engenharia no Enad. Eu queria que você explicasse qual a relação que esses fatores têm. Bom, o meu interesse sempre foi pesquisar características institucionais. Não desconsiderando que características individuais dos estudantes, características socioeconômicas são relevantes. São. Isso é inexorável. Tem uma importância enorme e vários outros estudos comprovam isso. Mas o meu interesse era justamente conhecer um pouco mais sobre características das instituições e como poderiam vir a influenciar desempenho dos estudantes. Foi muito complicado trabalhar pela base de dados, pela metodologia, falar exatamente em influência, fatores determinantes. Por isso que nós falamos em fatores que estão associados a de se ter bastante cuidado no trato da questão. Mas o interesse é justamente buscar o que a instituição de ensino superior, em termos de características, as características relevantes nesse estudo foram consideradas a localização da instituição, a categoria administrativa, infraestrutura, biblioteca, laboratórios, corpo docente, a formação, tempo de dedicação ao trabalho, se é um professor em tempo parcial, se é um professor em tempo integral. Como essas características podem estar associadas ao desempenho dos estudantes. De forma geral, o que o resultado mostra? Quer dizer, eu não posso falar de instituições de ensino superior. Um resultado inicial que você já sinalizou mostra isso. Que isso é genérico. Quando eu falo instituições de ensino superior, eu estou falando de um universo complexo e diversificado. Uma coisa é uma instituição federal, uma universidade federal, uma estadual e uma instituição privada. Além disso, há uma diferença por categorias administrativas. Quem é a universidade, centro universitário e faculdade. Por isso que os resultados são apresentados por categoria administrativa. E organização acadêmica. Isso é extremamente importante. O comportamento não é igual. Tem características dos alunos, características do público em cada dessas instituições e como elas estão organizadas. Então, essa associação desses fatores institucionais, ela é diferenciada pela organização acadêmica e pela categoria administrativa. Mas são relevantes. Embora não possa dizer são determinantes para que ele tenha um bom desempenho, o que os estudos mostram, também outro estudo nessa mesma coletânea, é que é possível sim estabelecer algumas associações e que elas são relevantes para o desempenho do aluno. O tempo de dedicação do docente, por exemplo, se ele é um professor em tempo parcial, se ele é um professor em tempo integral, isso tem uma associação positiva com o desempenho dos estudantes. Em média, essa associação é positiva. Divão Zia, como a gente já viu, Ana Maria já falou também, genericamente aí, os resultados mostram que os estudantes mais novos de instituições públicas conseguem os melhores resultados no Enad, enquanto os mais velhos, instituições privadas, ficam com as melhores posições. Eu queria que você explicasse aí, de acordo com o seu conhecimento, na sua opinião, qual fator justificaria esse cenário? Olha, há uma questão de seleção, em primeiro lugar. Se nós observamos o número de candidatos por vaga, segundo o tipo de instituição, as instituições públicas mais prestigiosas, se for pegar, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Politécnica de São Paulo, São Carlos, elas têm... IME, ITANI. IME, ITANI, não deixaria o ponto fora da curva. Mas, você vai observar que o número de candidatos, pura e simplesmente isso, o número de candidatos por vaga é muito grande. É bem diferente do número de candidatos por vaga em outras instituições federais e estaduais. Vive essa diferença dentro do próprio público. Sim, ainda existe. E, obviamente, isso sai completamente fora de comparação quando você considera a heterogeneidade do setor privado. Aí, às vezes, você tem vestibulares que são facilitários para absorver, mesmo na área de engenharia. Bom, o que acontece aí? Então, alunos que investiram mais ao longo, ou as famílias investiram mais ao longo do ensino fundamental, ensino médio, preparação pro vestibular, obviamente, eles vão chegar nas universidades públicas, eles vão disputar, é claro, eles vão procurar as melhores. Aí, entra a questão da localização. Entra a localização. Esse é um fator, hoje, que está se observando. E, principalmente, com o Enem agora e as outras coisas, o pessoal está se deslocando. Quer dizer, uma mobilidade espacial do estudante no Brasil que não havia antes. E a engenharia, obviamente, reflete isso. Então, você tem alunos mais jovens, mais bem preparados, nas melhores universidades. Aí, você junta a vontade com a fome, a vontade de comer com a fome. Quer dizer, você vai ter um curso que já é de si, tradicionalmente, melhor, com um aluno que veio melhor preparado. Agora, o que acontece com um aluno de mais idade? Isso. Ele tentou, talvez, a hipótese poderia ser essa, ele tentou duas ou três vezes passar no vestibular da pública, onde ele não vai pagar nada. Pelo menos, os cursos diretos são quase nulos. E, até porque, os cursos de engenharia nas instituições privadas crescem agora. Sim. Mas, até então, eram restritos, né? Quer dizer, de uns anos para cá, com o boom da engenharia, a necessidade de mais engenheiros aqui, os cursos de engenharia crescem, a oferta nas instituições privadas. O setor privado, praticamente, entrou na área das tecnológicas. Primeiro, muito cautelosamente, eles entraram formando tecnólogos, cursos mais curtos. E, agora, estão entrando na engenharia. Inclusive, algumas instituições estão fazendo um investimento muito grande. Eu já conversei com gente, com executivos desses grandes grupos, que hoje você também tem que levar em conta isso. Quando você fala no setor privado, se imagina que, enfim, são faculdades, às vezes, na sobreloja da esquina. Não, existem algumas instituições muito fortes e internacionalizadas, inclusive. Esse pessoal tem muito dinheiro para investir. Estão comprando equipamento, contratando os professores, inclusive, recrutando os professores das universidades públicas, com doutorado, tempo integral, etc. Então, está se criando um nicho. Vai entrar aí, talvez, o aluno que já tentou ir. Foi o que o executivo me disse. Olha, nós temos um mercado frustrado, como ele falou na época, que é gente que tentou entrar nas federais e não conseguiu. Não conseguiu. Esse pessoal está bem preparado. Ele vai entrar no nosso curso e nós vamos dar um curso correspondente, de bom nível. Quer dizer, então, a competição está entrando por este lado. Este aluno, que talvez entre com 24, 25, 26 anos, ele não tem muito o que fazer. Ele tem que correr atrás do prejuízo. Então, ele vai se esforçar. Quer dizer, uma questão quase automática. Ele vai se esforçar mais do que o garoto que acabou de entrar num bom curso de universidade. E ele pode também, posso complementar? Ele pode já estar, inclusive, trabalhando. Sim, obviamente. Muitas vezes ele já está trabalhando, alguém que já trabalha, a maior parte dos cursos, inclusive, ação noturno, noturno. Então, ele já está trabalhando, ele sente necessidade de uma formação superior. E aí, vai buscar um curso mais tarde do que aquele que terminou o ensino médio. Sim. Agora, tem uma outra informação aqui, que a gente viu na pesquisa e que é curiosa. É o seguinte, que estudantes de universidades federais que não realizaram nenhuma atividade de extensão e frequentaram apenas as aulas, tiveram um rendimento médio no Enad mais elevado do que os que participaram de projetos de pesquisa, como, por exemplo, a iniciação científica. Já com os estudantes das universidades privadas, aconteceu o processo inverso. O que explicaria aí essa diferença, Ana Maria? Bom, aí a gente entra, quer dizer, o estudo até, quer dizer, ele mostra a relação e a gente tem que ter um certo cuidado com as variáveis disponíveis, com a metodologia utilizada, para dizer, isso explica. Há uma série de fatores que vão entrar nessa explicação. Primeiro, a própria característica das áreas do conhecimento, quer dizer, cada área tem uma característica própria de formação, de valorização de conhecimentos teóricos, práticos, operacionais, tecnológicos, quer dizer, cada área se configura de uma forma. A engenharia é tida como uma ciência, entre as duras, mas aplicada, tem um caráter prático muito forte naquela área. Aí entra, além disso, a estrutura do currículo, como ele é pensado historicamente, como é reorganizado, enfim. E outra questão ainda é a própria, o próprio modelo de ensino superior que a gente tem. A gente tem, na avaliação do ensino superior, e eu vou buscar os dados na avaliação, a referência é um modelo muito fechado, que é ensino, pesquisa e extensão. E um modelo único, a referência na avaliação é essa. Então, por isso que há de se ter muito cuidado. Eu questiono muito esse modelo único para todos os cursos, para todas as áreas, para todas as instituições. Mas as instituições podem ter vocações distintas. Por que fazer ensino, pesquisa e extensão? E não deixando de lado a qualidade. Ela pode ser uma excelente instituição e não estar baseada nesse tripé. Não funcionar nesse tripé. Entendeu? Em questão de gênero, o estudo aponta aí que alunos do sexo masculino, em instituições federais, conseguem melhores pontuações no Enad, e as mulheres ficaram em 2008 com notas até mais de 4 pontos inferiores aos homens. Na sua opinião, essa desvantagem pode estar associada aí a questões culturais? Acredito que sim. Eu acho que é a principal razão. É uma questão cultural. Podem existir também outros fatores relacionados à forma de vida, se a mulher já está envolvida em outras atividades, se já tem filhos. Mas pela idade nas federais, eu acho que o mais forte é a questão cultural. Isso é bastante discutido, vários estudos, estudos internacionais que vão discutir essa questão desde a educação infantil, desde as primeiras séries no ensino fundamental, quando alguns valores se reproduzem na escola. Não ditos de uma forma clara, mas na própria prática, esses valores vão se reproduzindo. Quer dizer, aqueles que os meninos gostam mais da área de exatas e as meninas da área de humanidades. Quer dizer, isso está muitas vezes subentendido nas práticas, no olhar da professora, do professor, na avaliação do professor, da professora, desde quando começa a avaliar, nas primeiras séries no fundamental. Quer dizer, isso se reproduz. Por isso a importância, sim, da gente trabalhar questões de gênero, desde a formação dos professores e também no dia a dia na escola. Elas existem, isso é comprovado no desempenho. É isso que eu ia perguntar. Isso pode influenciar, então, o desempenho desses estudantes? Acredito que sim. Pode influenciar. Há pouco tempo eu vi um estudo que mostrava brincadeiras infantis. Os meninos, jogos, determinados jogos e as meninas, outras brincadeiras. Outro estudo mostrava, por exemplo, o envolvimento nas atividades domésticas. Os meninos não são envolvidos nas atividades domésticas como as meninas são envolvidas. A maior parte das meninas, desde cedo, já começam a ajudar a lavar louça, arrumar casa, arrumar cama. Os meninos são pouco envolvidos nessas atividades. Mas a família, quer dizer, tem a escola, e aí estou falando também da importância da família nesse processo. É mais fácil confiar no filho, no garoto, ir à rua, fazer uma compra. Esses valores são vivenciados no dia a dia da criança e se reproduzem ao longo da vida. A escola tem um papel muito importante. Tivão Zir, agora, um fator comum aí, as instituições de ensino superior, é que em nenhuma delas, analisada aí no estudo, na pesquisa, o nível de exigência do curso se mostrou como um fator positivo para os resultados no Enad. Nas instituições privadas, por exemplo, o que a gente viu é que quanto mais alto o nível de exigência do curso, mais baixos são os resultados médios dos alunos. Será que isso não deveria ser o contrário? Quanto mais se exige dos estudantes, melhores são os resultados? Olha, há um, de certa maneira, um paradoxo. Olha, o que que se fala, em geral, do curso de engenharia? Os quatro primeiros semestres são de física e matemática. O foco é física e matemática, é cálculo 1, 2, 3, que é uma complicação. Em si já é uma complicação. São matérias mais densas. Além do que, desde o ensino fundamental, se ensina mal matemática no Brasil. Nós temos vários estudos, acabamos de fazer um no ano passado, que mostra que é horrível o desempenho em matemática dos alunos brasileiros. Basta ver o resultado da prova Brasil. Quer dizer, se compara com o PISA, por exemplo, a média dos melhores alunos, sócio-econômica, metacolocados, no Brasil, é inferior à média da europeia, onde você tem uma carga de imigrantes muito grande. Quer dizer, o Brasil está meio mal nisso. Bom, mas voltando ao curso de engenharia, o que é que acontece? É exigente? É. Os alunos acabam fazendo, inclusive, movimentos contrários a esse nível de exigência exacerbada dos professores de cálculo. Isso foi ouvido em um debate esses dias na USP. Não se justifica o nível... Eles disseram, olha, há um nível de reprovação de cerca de 600 alunos por ano na USP. É um negócio... Isso dito pelo diretor da Poli. Não sou eu que estou dizendo. Mas eu acho que nas outras não é diferente. Não é diferente. Isso é generalizado. Aí você tem esta coisa, que como você não tem este preparo anterior, o aluno entra na escola de engenharia. E aí ele tem que dar conta desse nível de exigência exacerbado. Que não é correspondido por uma melhoria nos padrões de trabalho docente para estas disciplinas. São um enorme número de casos detetados de incompatibilidade. Ou seja, muito má didática, o próprio comportamento, o relacionamento nas salas de aula fica um negócio complicado. Então, exigência às vezes é visto dessa maneira. E ela se traduz em um nível elevado de reprovação e de desmotivação para o aluno chegar nas etapas técnico-profissionais que vão mais adiante. Então, dá essas diferenças. Então, não se trata da exigência. Muitas faculdades estão interessadas em que o aluno passe o mais rápido possível. Também não é por este lado facilitário. Mas esta preocupação com a efetividade dos processos de ensino-aprendizagem é uma coisa meio estranha nas escolas superiores brasileiras. E é uma diferença muito importante que se tinha tocado agora há pouco entre teoria e prática. Que é uma falsa, às vezes, dicotomia. Uma coisa é o conhecimento detido pelo professor. Ele pode ter um domínio cognitivo muito grande da sua área. Mas não sabe trabalhar aquilo como material didático. Este é um problema importante. Ademais disso, o que se faz com o conhecimento é o que se chama de conhecimento tácito. Você tem esse conhecimento que é codificado, que está nos manuais, nos livros de teoria, etc. E depois você tem a utilização disso nos processos de produção, principalmente dos engenheiros. Que aí isto fica complicado. Quer dizer, aí não é questão de exigibilidade. É questão de não se dar conta didaticamente daquilo que tem que fazer quando chega no nível da prática profissional. Os fatores institucionais, como boas condições de laboratórios, instalações físicas, equipamentos, por exemplo, uma biblioteca com bom acervo e também instalações adequadas ao estudo, fazem grande diferença? Mudam muito aí a formação dos estudantes? Olha, dá aquela resposta típica da economista. Depende. Depende do seguinte, o que você quer ensinar num curso de engenharia? Você tem toda uma série, como eu estava falando no segmento anterior, do conhecimento substantivo, daquilo que está codificado nos livros, etc. Isso hoje você não precisa de grandes bibliotecas. Hoje você tem uma coisa chamada internet. É melhor você dar acesso à rede. Você tem os cursir, você pode aprender coisas na web. E os alunos estão habilitados para usar esta ferramenta. O que eles não estão é organizados pela escola para fazer isso. Para fazer a leitura daquilo que eles encontram, uma leitura no sentido crítica de aprender, de organizar, estruturar um pensamento com aquilo que eles encontram. E aí ele tem que ir para a tal da prática. O que é a prática? Existem problemas. Na realidade, se você pega, principalmente na área de engenharia. Você tem hoje N questões que estão sendo colocadas e que são de múltiplas dimensões. Você vai querer resolver. Eu estava vendo hoje lá um negócio de casas sustentáveis. É toda uma concepção de como é que se fazem as paredes, o piso, como é que passa água quente ali e precisa um compressor de água quente no porão da casa para fazer eficiência energética. O engenheiro que vai mexer com isso, ele tem que saber quanto é, que custa, quais são os princípios de termodinâmica que estão colocados ali. A parte de computação, porque isso é controlado computacionalmente, ele já não vai ter uma, digamos, uma prática tão simples. E nem vai trabalhar sozinho. Quer dizer, os equipamentos que ele vai usar são fabricados em cinco, seis países diferentes. Ele tem, inclusive, que saber como é que isso está sendo feito em outras partes do mundo. Essa é uma dimensão nova no ensino de engenharia. Você, para aprender a engenharia que interessa, você tem que prestar atenção no que está acontecendo em engenharia no resto do mundo. Na China, na Hungria, etc. Ana Maria, a gente está encerrando o programa. Antes eu queria que você respondesse aqui sobre a importância do corpo docente para o bom desenvolvimento do aluno de engenharia no atual cenário de massificação da educação superior. E também eu queria que você emendasse aí nessa resposta, quais foram os fatores mais relevantes que você encontrou na sua pesquisa para determinar um bom desempenho dos estudantes? Bom, com relação ao corpo docente também é essencial. Partindo do princípio de que sem o professor você não tem o ensino, é fundamental. Mas eu queria ressaltar o que você disse. O docente, nós terminamos também o bloco anterior falando disso, do nível de exigência, a dificuldade do estudante em algumas disciplinas, em algumas áreas, a importância que o professor tem nessa parte. E a gente parte da ideia, não, a titulação é fundamental. É fundamental para o ingresso no ensino superior. A titulação que eu digo, quer dizer, o professor que detém mestrado e doutorado. A titulação mais elevada. E eu trabalhei com essa variável, a titulação. E me espantou não encontrar uma associação tão positiva. Mas isso também se reflete a realidade. A titulação pode garantir, não estou generalizando, mas pode garantir um bom pesquisador. Não necessariamente um bom professor. Está certo? O tempo de dedicação dele é muito importante. Foi mais importante do que a titulação. Está certo. Ana Maria de Vãozir, muito obrigada pela participação de vocês dois aqui no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri